As principais autoridades da defesa dos Estados Unidos estiveram nesta terça-feira em uma audiência perante o Comitê das Forças Armadas do Senado. A pauta foi a retirada das tropas americanas e de civis do Afeganistão. O chefe do Pentágono, Lloyd Austin, disse que a rápida tomada de controle do Talibã no país foi uma surpresa. Nós ajudamos a construir um Estado, senhor presidente, mas não conseguimos moldar uma nação. O fato de que o exército afegão que nós e nossos parceiros treinamos não suportou, e em muitos casos sem disparar um tiro, nos pegou de surpresa, e seria desonesto dizer o contrário. Austin ainda afirmou que os Estados Unidos forneceram equipamentos militares, mas não entenderam totalmente a profundidade da corrupção e a fraca liderança em altos escalões do exército afegão. O general Mark Milley, chefe do Estado-Maior Conjunto, também esteve na audiência e alertou para o fato que o Talibã era e continua a ser uma organização terrorista e que ainda não rompeu os laços com a Al-Qaeda. Ele e o general Kenneth McKenzie, que lidera o Comando Central dos Estados Unidos que abrange o Afeganistão, disseram que tinham recomendado a manutenção de aproximadamente 2.500 soldados americanos no país asiático. Mas o presidente Joe Biden cumpriu com um acordo alcançado com os talibãs pelo antecessor na Casa Branca Donald Trump pela retirada das tropas. Questionado sobre as polêmicas ligações que fez para o general chinês Li Zhu Cheng, reveladas em um livro, Milley se defendeu. O principal comandante militar americano disse que os contatos buscavam diminuir a tensão com Pequim e que tem certeza que o ex-presidente Trump nunca quis atacar a China. Questionado sobre as polêmicas ligações que fez para a China.